A Asunção Esteves esperou só quando a galeria reservada a convidados dos partidos foi evacuada pelas autoridades. Retomaram-se os trabalhos com os partidos de direita a apontar o dedo à esquerda. Alguém convidou estas pessoas para fazer o número que acabaram de fazer e acho que isso é importante perceber quem foi. Porque esta casa não ganha com esse tipo de números políticos. A ser assim, e isso tem que ser esclarecido e deve ser apurado que mais não seja pela Conferência de Líderes, na minha opinião, na nossa opinião, se os partidos políticos começam a trazer para aqui e para dentro claques para insultar os outros partidos políticos. Quero lhe pedir um esclarecimento. É se há alguma possibilidade de eu defender a honra da minha mãe nesta casa. É inadmissível que a minha mãe seja insultada nesta casa por pessoas que aqui são convidadas para estarem presentes. Isso é inadmissível. E mais, e mais, e acho que não se pode continuar a permitir isto. E as pessoas que o fazem devem ser identificadas e chamadas à responsabilidade. As nossas mães não são para aqui chamadas. Há que haver respeito por toda a gente. Naturalmente, esta questão deve ser discutida na Conferência de Líderes. Pela nossa parte, não questionamos nem nunca questionamos a regra que vigora em relação à assistência ao plenário. Somos a favor que esta casa seja aberta a todos os cidadãos, porque esta casa é uma casa do povo. E somos a favor que as pessoas possam participar e ser convidados por quem quer que seja.